Oi, eu sou o Fake e bom, hoje eu tô aqui pra jogar num jeito diferente Hoje eu vou jogar um Bad Wars de F1 Por que que eu vou jogar um Bad Wars de F1? Porque esse daqui é o desafio que muita gente me fez no meu Twitter Então eu tô fazendo aí pra vocês aí do canal E vamos ver se eu consigo ganhar um Bad Wars de F1 Vamos ver como que eu me saio O bom é que eu posso, tipo, abrir meu inventário caso eu queira olhar alguma coisa Pra ver se eu tenho algum item e tal E beleza Eu só, calma, eu tô no slot 5 Aí, agora o 5 tá certo, beleza E é o seguinte, vou fazer minha tática de sempre Ruxar pro meio, pegar 8 esmeraldas Voltar a proteger com obsidian E depois sair ruxandaço, beleza Então é isso aí, já vai deixando seu like aí se você curte Bad Wars Curte desafio Acho que esse daqui é o segundo vídeo de Bad Wars que tem desafio aí no canal Então eu espero muito que vocês gostem aí E é isso, né Vamos esperar aqui, tem 7 segundos O ruim é ver se eu tirar PVP Na verdade não, na verdade tirar PVP até que é tranquilo, né Porque não vai mudar muita coisa Só vou ter que ter um pouco mais de noção É que tem gente que, tipo, fala assim Ah, bagulho de textura Que eu sinto que eu bato mais de longe Ou coisa do tipo Não existe isso, tá ligado? É um padrão do jogo Você pode bater até 3,9 blocos, se eu não me engano Eu não lembro, eu não lembro Agora eu não lembro mais Na época que eu jogava mais HG Eu lembrava certinho Mas agora eu, como eu parei e tal Eu não, realmente não lembro mais, tá ligado? E beleza, já cheguei aqui na nossa ilha Já tô com as esmeraldas pra comprar as obsidians E beleza Eu vou comprar aqui também Uma, cadê? Uma, um machado Ih, um machado é muito caro, véi Eu vou quebrar na mão mesmo essa desgraça aqui Eu vou quebrar na mão Beleza Já vou quebrando e vou colocando Só pra não ter perigo de alguém ruxar aqui na minha ilha E pegar eu com a cama toda desprotegida, né? E depois que eu colocar a proteçãozinha aqui A gente vai poder ruxar tranquilamente Porque eu não vou mais ter preocupações com a cama, né, véi? Já que vai estar protegida com obsidian Não tem muito o que fazer Eu poderia ficar, tipo, protegendo com água e tal Mas eu não curto muito ficar protegendo a cama Vocês estão ligados? Que o meu jeito de jogar é ruxando, né, véi? Eu gosto de ruxar Matar mesmo Sou o matador de onça, né? E é isso aí Queria também agradecer o apoio que vocês estão dando Pra todos os vídeos aí do canal Tá sendo muito insano E a gente tá, mano, cada vez aumentando mais os inscritos Então se você puder compartilhar também o vídeo Ia ser uma coisa muito maneira aí Pro canal, tá ligado? Você tá compartilhando aí Você vai fazer parte da história do planeta Brasil Mentira, do planeta Brasil não Mas talvez do planeta Terra, né? Que também é um planeta Brasil não é um planeta, mas É como se fosse, tá ligado? Mentira, não tem nada Mano, nem sei o que eu tô falando, véi Eu tô tão empolgado pra ganhar logs daqui Pra mostrar aqui Ih, acabou Acabou os blocos Eu vou tampar com isso daqui mesmo Beleza Tô tão empolgado pra ganhar logs aqui de F1, véi Pra mostrar que eu consigo ganhar de F1 Que não é tão difícil assim Que todo... Mano, é sério Eu pedi no Twitter É... Tipo assim Ah, galera Mandem desafios aí Eu vou tá lendo E talvez eu vou tá fazendo o seu desafio Muita, muita gente me pediu pra eu tentar jogar de F1 Ou Skywars Ou Bad Wars E como hoje já saiu um vídeo aí De... De Skywars aí no canal Então eu preferi tá trazendo aí Bad Wars como o segundo vídeo do dia, né Eu também tô tentando às vezes trazer 3 vídeos por dia Não é uma parada tão fácil 2 vídeos por dia até que dá Porque não é tão complicado assim Lógico, exige bastante tempo e coisa Mas não é tão complicado quanto trazer 3 Porque trazer 3, mano É... É... É muito complicado, véi É sério Vocês podem achar que não, mas É muito complicado Eu consigo jogar com 2 vídeos renderizando Com 1 vídeo renderizando Mas com 3 aí a parada já, já, né Sai um pouco do controle Já não consigo tanto, tá ligado Mas, beleza Vou pegar aqui um machado, véi Ah, eu queria na verdade tudo de diamante, né Cadê o machado de diamante? Ah, a picareta é 12 euros Que bosta Eu vou é... Vou comprar uma... Uma... Uma TNT Porque como ninguém foi pro meio ainda Ninguém vai ter... Né? Aquilo lá que eu esqueci o nome Obsidian Tá, aqui utilitários, TNT Boa Eu também preciso pegar essas esmeraldas aqui Porque eu vou comprar poções É, o meu novo jeito de rushar é com poções, ó É... Velocidade e invisibilidade Boa Essas duas poções são as melhores Pra fazer o rush que eu quero Que é um rush rápido Com tranquilidade Com eficiência E eu nem fui pros diamantes ali ainda Deve tá juntando diamante pra caramba E esse cara vai vir pvp? Você vai vir pvp, meu amigo? Já era, tá? Tchau, tchau, viu? Bom final de semana Deixa eu ver se ele tinha esmeralda Boa, ele tinha uma esmeralda Ô, bosta, viu? Nem que ele podia ter, tipo, 20 esmeraldas Só pra me deixar feliz Tá, ele não tinha nada praticamente, então Calma, deixa eu pegar aqui Tomar essa poção aqui Vim aqui pra cá E agora eu tomo essa Não, pera Aqui Pera que eu parei de tomar Aê Boa E eu tô invisível E eu tô invisível Eu tô invisível Ih, o cara tá me vendo? Como assim? Como o cara tá me vendo Se eu tô invisível? Esse jogo é meio mentiroso, hein? O jogo tá me mentindo O jogo tá me mentindo Que eu tô invisível What the fuck? What the fuck is that? Beleza, o cara já renasceu? Já destruiu a cama dele? Então já era, meu senhor Você já está morto Já está frito Beleza, GG Demos já GG nesse cara aqui Sem problemas Sem, sem, sem caô Beleza Ó, vamos, vamos vir pro azul, velho Eu não consigo ver no tab Quantas pessoas faltam, velho Acho que eu vou ter que tirar da F1 rapidinho Só pra ver quantas pessoas faltam Porque eu não estou sabendo Como que eu vou saber, tá ligado? Qual ilha já foi destruída Qual ilha ainda tem Acho que esse vai ser o grande desafio, na verdade, né? Porque não tá tão complicado assim Tá bem fácil até Digamos Digamos que esteja bem fácil até Mas a minha preocupação não é nem com isso Minha preocupação é com Sei lá, eu não tô conseguindo ver Quem são as pessoas vivas Como é que eu vou fazer agora? Agora que eu fui parar pra pensar nisso, tá ligado? E beleza, essa cama aqui já tá destruída Então a gente vai conseguir aqui vários minérios Várias paradas E vai comprar Cadê? Vou comprar uma espada de diamante Porque eu duvido muito que eu vá morrer O cara é confiante, né, mano? Assim que tem que ser Tem que ser confiante, galera Boa E eu vou comprar outra de velocidade Boa Eu vou deixar Não nesse baú aqui, né? Vou deixar nesse baú aqui Essa velocidade E esse super pulo Eu vou puxar primeiro só com isso daqui, ó Velocidade e invisibilidade E ok Vamos vir pra cá Vamos vindo, vamos vindo, vamos vindo E eu podia ter dado upgrade em alguma coisa Mas eu nem vou dar upgrade, não Eu vou ficar louco Porque Aqui no meio tava Eu sabia que tava pra spawnar a esmeralda E eu não queria deixar ninguém pegar Porque se alguém pegar o obsidian na cama É um problema Tá entendendo? Eu vou colocar aqui a TNT no 2 Porque eu vou precisar de TNT Na hora que eu for rushar Pros caras que já tem construção Tipo aquele cara ali, ó Nossa, o cara tá forte, hein? Não queria falar nada Mas o cara tá meio fortinho, hein? Tá, vou tomar aqui as poções E ele vai ser o próximo Ele vai ser o próximo Tá, nem vou me preocupar com pegar essas paradas aqui Eu vou direto pra ele Pra ele bagulho dele, ó Por que que eu tô construindo dois em dois, né? Calma Será que ele me viu? Ai, tá travando Ai, tá travando Será que ele me viu? É lógico que ele me viu É lógico que ele me viu Ah, velho Que burro que eu sou, mano E eu ainda rushei com esmeralda Nossa, muito burro Tá Beleza Eu vou renascer então E só que eu fui muito burro Mas agora Ah, ele tá indo pro meio Ele tá indo pro meio Ah, eu não posso perder o meu tempo Pera Compra Ah, eu tenho aqui as paradas Tá, eu só preciso de TNT Só preciso de TNT Ah, e TNT é 5, velho Ô, bosta, viu? Beleza Vem aqui TNT, boa Boa, TNT Toma isso Toma isso E bora Eu tô rápido Eu tô com super pulo Então, GG Boa Vamos pegar aqui Pra onde que ele é dele? Ali, ó Não, não é essa Qual que é a ilha do cara? É essa? Cama destruída Não, é pra lá, ó Mano, eu não sei, velho Eu tô perdidaço Eu tô perdidaço aqui Ah, é aqui, ó É aqui Vamos vir pra cá E colocar uma TNTzinha ali Só um brinde pra ele Opa, meu amigo Ué Sai, 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 sai Nossa, o cara tá muito forte Nossa, o cara tava muito forte de espada Pera, mas eu destruí a cama dele? Não Puta merda, bicho Eu preciso de uma espada melhor Eu preciso de uma espada melhor Se você quiser enfrentar esse maluco Caraca Agora vai começar a complicar, tá ligado? Agora vai começar os problemas E GG Ó, vou pegar aqui então um bloco Bloco é importante Opa, tudo bom, senhor? Tá, eu vou querer também essa espada E, ok Eu vou precisar de picareta também Mas, por enquanto Eu preciso pegar uma espada melhor Se bem que não Se bem que tamo de boa até Eu vou precisar dessas esmeraldas mais Pra fazer o bagulho da poção mesmo, tá ligado? Vou pegar poção e uma espada talvez É, acho que vai ser isso Vou pegar poção e espada E aí sim eu posso ruxar pra ele a dele Ó, eu vou apertar F1 Mas só pra ver se ele é o último, tá ligado? É, ele é o último Realmente Ele é o último Ele é o último cara daqui E ele tá refazendo a cama dele Será que ele tá mandando alguma coisa no chat, velho? Não, não tá não Porque ele tava fazendo sinalzinho de time ali agora Então pode... Eu achei que ele tava mandando alguma coisa no chat Sei lá Mas beleza, por enquanto Estamos tranquilos Nossa, que susto Achei que eu ia errar o parkour Nossa, velho Se eu errasse o parkour ia ficar muito triste E a gente agora vai acabar com isso, tá ligado? Eu tô sentindo que vai ser agora, velho Eu sinto quando eu vou ganhar, velho Eu não sei o que acontece Espada Poção agora Velocidade Super pulo Vai ser isso mesmo Porque esse cara não é burro Ele vê quando eu tô entrando E eu não sei o que acontece Que a armadura Acho que fica aparecendo ainda pros players Eu não sei porquê Mas todo mundo descobre quando eu tô E vamos ver aí se eu consigo ganhar agora, né? Acho que vai ser o último rush Eu espero que seja Esse cara, ele não tem obsidian Nem ferrando que esse cara tem obsidian Nem ferrando que esse maluco aqui tem obsidian Nossa, ele tá muito OP Ele tá muito OP Só não tá mais OP do que eu, né, fião? Só não tá mais OP do que eu Ah, ele tem ainda Meu Deus, esse cara tem medo de proteção, velho Mas agora não tem mais a espada de diamante O que já é uma coisa boa Porque aqui eu consigo matar ele rápido Destrói Destrói, 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 destrói Tá lá Tá lá Agora é só matar Eu não sei quanto de vida eu tô, velho Eu não sei quanto de vida eu tô Eu tô com bastante até Vai, vai, dá pra matar Nossa, eu tava com pouca vida Muito burro Beleza, agora é só matar ele Agora é só matar ele Eu já vou até mandar um GG aqui no chat Já vou mandar até um GG no chat Vamos ver se ele me responde Não vai me responder, né? O cara deve tá putasso O cara deve tá tristão Ahn PVP justo no meio Vamos PVP justo no meio, cara? Ele não vai vir Nem ferrando que esse cara Vai vir PVP justo no meio Depois eu já tenho aniquilado o maluco E eu ainda peço PVP justo Nossa, eu sou muito idiota, né? Meu Deus do céu Coitado do cara O cara deve tá tristaço Ou não, né? Ou não Pera, vamos ver onde que ele tá Ele tá na ilha ainda, velho Tá de brincadeira que esse cara ainda tá na ilha Se esse cara estiver na ilha Ele é burro Ele não tá mais na ilha Pra onde que esse cara foi? Pra onde que esse cara foi? Será que ele vai aqui tentar Destruir minha cama, é? Ah, ele tá ali, ó Tentando destruir minha cama Ah, interessante, meu bom Interessante Então quer dizer que você é o destruidor de camas Ai, caraca, ele vai conseguir Ele vai conseguir Ai, tá com a espada OP Sai, 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 sai Tá lá, moleque Tá lá, moleque Ganhando de F1 Quanto de vida? Metade da vida Tá lá Vitória Galera, se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Muito like aí Nossa Que doideira, velho É isso, valeu, falou E tchau